Lei de atração. A lei de atração, mais do que nunca, está conectada à ação do pensamento, adentrando, também, o campo das afinidades. Dessa maneira, uma vez reconhecida a importância do pensamento como poderosa força de atração, tanto do bem quanto do mal, o ser humano deve, em seu benefício e no daqueles com quem convive, conduzir sua vida colocando em prática os conhecimentos espiritualistas adquiridos. Os pensamentos são ondas vibratórias que vão se alinhando em função da afinidade, formando campos vibracionais que se cruzam em todas as direções. Por isso, tornam-se conhecidos ao serem emitidos. Dependendo da qualidade dessas vibrações, se conectam com campos negativos ou com os positivos que envolvem todo o planeta Terra. Portanto, pela lei de atração, a pessoa que pensa o mal não só o transmite, mas também capta, na mesma intensidade, queira ou não, pensamentos afins, e sofre os efeitos dos pensamentos maléficos. Pensamentos de valor e coragem, de firmeza e decisão atraem pensamentos da mesma vibração, produzindo um ambiente de confiança capaz de conduzir ao sucesso, como bem orienta a filosofia racionalista cristã.